Boa noite, então nós estamos ao vivo aqui para a nossa live, o Yesb Maker, mais uma edição, e nós sempre trazemos grandes nomes do nosso mercado, da nossa atualidade, para trazer discussões que são muito importantes, seja para os nossos alunos, para o nosso meio universitário, e nessa noite com grande alegria nós estamos aqui com eco-moliterno, ou eco-publicitário, como muitos de nós que estamos aqui hoje, ele é Chief Creative Officer da Century Interactive para a América Latina, tem aí uma grande caminhada dentro do meio publicitário, do meio digital, da internet, ele vai falar muito para nós à noite sobre isso, e está aqui hoje para discutir sobre o futuro da comunicação e essa comunicação do futuro, nesse ambiente aí de grandes incertezas, em período de quarentena, em que tantas questões nos vêm à mente, o Eco está aqui hoje à noite para falar sobre isso. Muitas pessoas estão aqui pelo Centro Universitário Yesb, e nós somos uma instituição com 22 anos de mercado, vários cursos de graduação, pós-graduação, grande expressão na educação à distância, e também no Estricto Censo, com cursos de mestrado. E dentre os nossos cursos de economia criativa, nós temos cursos na área de arquitetura, de comunicação, jornalismo e publicidade e propaganda, design gráfico, design de moda, design de interiores, gastronomia, fotografia, estética e cosmética, teatro e jogos digitais. Então, é com muita alegria que eu passo a palavra para você, Eco, vamos estar aqui numa conversa de aproximadamente uma hora, e nesse espaço, todo mundo que já quiser fazer alguma pergunta, vocês podem ir colocando, que nós vamos fazer uma discussão bem bacana sobre o futuro e a comunicação nessa noite de hoje. Eco, a palavra está com você, qualquer questão, estou aqui para te acompanhar. Muito obrigado, professora Nívia, boa noite a todos, Obrigado ao Iésio pelo convite, é uma honra estar aqui falando para vocês, nesse dia, falar sobre esse assunto, dois assuntos, na verdade, que eu gosto muito, que eu acho que nortearam minha carreira até hoje, comunicação e futuro. Acho que cada vez mais a gente tem que buscar a melhor combinação entre as duas. E aqui eu vou mostrar duas formas em que elas se combinam. Primeiro eu vou falar do futuro da comunicação, e depois falar da comunicação do futuro, ou seja, eu começo mostrando para onde a gente está indo, e depois o que vai ser essa comunicação. Então, sem mais delongas, que eu tenho muito material para mostrar aqui para vocês, vou compartilhar minha tela aqui, para começar a apresentação, exatamente nessa parte do futuro da comunicação. Vocês estão vendo aí? Todo mundo enxergando? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, não sei. Ótimo. Então, começando com essa primeira parte, o que é o futuro da comunicação? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, houve uma ruptura, está acontecendo nesse exato instante, ainda mais acelerado pela questão desse momento terrível que a gente está vivendo da pandemia, uma mudança na divisão do marketing. Como é a divisão do marketing hoje? Foi até agora. Uma divisão entre empresas que fazem produtos e empresas que cuidam de serviços. Basicamente era isso. Ou você atua ou trabalha para uma empresa que faz, produz produtos para as pessoas ou empresas que são provedoras de serviços, cada vez mais, e isso norteando o dia a dia das pessoas, indo mais principalmente para o digital. Qual que é a nova divisão do marketing? Que, para mim, é uma mudança muito legal para todo mundo. O que era produto passa a ser entretenimento. Cada vez mais você tem que engajar as pessoas, entreter esse consumidor. Mais do que só vender, você tem que, eu vou falar disso daqui a pouco, contar uma história, embalar isso de uma forma que tem um engajamento maior, que tem um entretenimento por trás. E a parte de serviço, cada vez mais, é sobre experiência. Você tem que dar a melhor experiência para os consumidores. É isso que está norteando todos os novos serviços que estão surgindo. Quem consegue chegar nessa solução para dar a melhor experiência, sai na frente e cada vez mais vai ter um diferencial no mercado. E quando a gente consegue combinar os dois, entretenimento e experiência, putz, aí é o santo grau. É o que todo mundo quer e é o grande diferencial das empresas do futuro. Isso eu vou falar daqui a pouco. Vamos começar primeiro com essa palavra, entretenimento, para a gente entender de onde a gente veio e para onde a gente está indo. A gente está tendo uma mudança que é, no que a gente faz na publicidade, a gente está saindo de uma era onde a gente tinha que vender só. Puramente vender. Aqui representada pela era dos Mad Men. Quem assistiu a série na Netflix sabe o que eu estou falando. Conta a história da publicidade nos Estados Unidos. E foram empresas profissionais que cunharam essa forma de persuasão atrelada à venda. Ou seja, quando começou a ter a comunicação de produtos, houve uma geração que cunharam que cunhou isso. Como é que os intervalos comerciais, os espaços limitados que eram direcionados para as empresas pegarem caronas em outras formas de comunicação. Hoje, não. Você pode criar o seu entretenimento. Você pode contar a sua história. Isso fica mais claro quando a gente coloca numa timeline a evolução de todos os formatos publicitários existentes. E a gente vê como a nossa indústria está saindo do lado esquerdo, aqui que é o céu puramente, e indo cada vez mais para o lado de contar histórias. E é uma linha infinita. Essa linha não vai parar mais. Vamos começar listando esses formatos. Tudo surgiu com o varejo, que é o primeiro formato que tem. No Brasil, a gente tem um caso clássico das Casas Bahia, por exemplo. Além de outros, a Magazine Ruiz, enfim. Onde as comunicações, principalmente nos 30 segundos da TV, são puramente focados em mostrar benefício de produto e preço. Não tem uma história. Ninguém se emociona com o comercial da Casas Bahia, porque não é para isso. É para exatamente servir e anunciar qual é a liquidação, qual é o produto, qual é o benefício e o que está acontecendo. O que vai ter amanhã? A velha história do imediatismo. Você trazer essa oferta para as pessoas que estão interessadas nesse produto. Então é isso. Era basicamente isso. 100% venda. Não tem outra coisa. Indo para a direita, você começa a ter um merchandising. O que é o merchandising? Aí você não tem mais só os 30 segundos. Você tem um espaço maior para falar sobre um determinado benefício, sobre detalhes, mais sobre essa coisa da venda, sobre algo que você está vendendo. E de uma forma mais coloquial. Então, pegando um exemplo qualquer aqui, por exemplo, o merchandising dá claro no programa do Faustão. Isso surgiu muito nos programas dominicais, onde você tem a voz do apresentador e ele fala do jeito dele. Ele explica os detalhes sobre o chip, como é que é, como que funciona, como que não funciona. Então você tem mais tempo. Você deixa de uma forma mais coloquial. Mas ainda é 100% focado em venda. Você não está contando uma história aqui. Você está só vendendo de uma forma integrada, com palavras que sejam mais fáceis de serem digeridas pelo público, principalmente o público de baixa renda, para entender exatamente o que você está falando. E você já tem um tempo maior para fazer isso. Mais para frente, surgem os formatos dos filmes publicitários. O caso mais clássico na história do Brasil é o Bombril. O Bombril é importante frisar uma coisa, porque esse caso é tão estudado, criado pelo Washington Oliveira, lá atrás, e está no Guinness, a campanha ficou mais tempo no ar de um produto. Qual foi a grande sacada? Que hoje parece uma coisa comum, mas na época, imagina, você conseguir fazer um filme publicitário que falasse sobre os assuntos atuais. Então, o Carlos Moreno, o Garoto Bombril, ele pegava os assuntos que estavam acontecendo e fazia esquetes falando sobre isso, que eles filmavam de um dia para o outro e conseguiam colocar isso muito rápido no ar. Lembrando, que a gente está no momento onde a mídia tinha tempos maiores de latência para você conseguir atingir as pessoas. Só que aqui ainda é claramente a serviço de uma venda. Você tem uma logomarca gigantesca, talvez a maior logomarca já colocada no ar na TV brasileira, e você tem um produto na frente. Então, está claro que você está vendendo algo. Só que ele conta de um jeito onde ele pega os assuntos do momento e traz isso para a realidade, criando os jargões, enfim, trazendo esse contexto do que a gente está vivendo. E criou um diferencial para o produto. Vamos combinar que é uma palha de aço. É praticamente impossível uma palha de aço ser diferente da outra. É uma palha de aço. Mas a marca Bombril ficou simpática. A partir do momento que ela começou a conversar com as pessoas e falar de assuntos atuais, ela criou um diferencial de marca que as outras não conseguiram na época. Muitas outras depois conseguiram, mas na época Bombril conseguiu, inaugurou esse novo jeito de fazer, de vender com contexto, usando os termos, os assuntos que estavam acontecendo naquele momento. Mas você ainda está refém dos 30 segundos, dos espaços delimitados para a publicidade que eu falei agora há pouco. Até que surge o digital. E surge com ele esse termo, os americanos são muito bons de juntar palavras, que é o advertent. Ou seja, ele vende e entretenha ao mesmo tempo, com o mesmo peso. E um dos clássicos, os casos mais clássicos é esse da Volvo. Para quem conhece, esse é um filme que chama Epic Split, que é um filme, na verdade, para vender o benefício dos caminhões da Volvo, que eles conseguem se traquear. Um conversa com o outro, então quando eles andam em comboio, eles vão se falando, então não corre o risco de você perder uma carga inteira, ou da frente para e todos os outros engavetam. Então eles têm esse sistema e para anunciar isso, o que eles fizeram? Para deixar de uma forma mais épica, colocaram dois caminhões andando de ré e o Jean-Claude Van Damme fazendo um espacate entre eles. Se não fosse isso, seria uma comunicação só para quem é caminhoneiro ou dono de frota de caminhão. Esse assunto não interessaria mais ninguém. A partir do momento que eles fizeram isso, eles se somaram num entretenimento. E aí interessou a todo mundo. E qual foi o benefício? Isso deu atributos para a marca Volvo de tecnologia, de inovação, de modernidade, de segurança, que é um dos pilares deles. Ou seja, ao anunciar só um sistema de traqueamento dos caminhões da Volvo, eles acabaram emprestando para a marca toda uma coisa de inovação através do entretenimento. Que quando você faz o entretenimento, você consegue ir muito mais além do que só a parte funcional do que a gente faz, da comunicação publicitária associada à venda. Aqui você vira o entretenimento. Então nesse caso, é exatamente o meio do caminho. O peso é igual entre venda e entretenimento. Já aqui para a direita, o peso do entretenimento passa a ser maior. Como por exemplo, os casos de branded content, onde você consegue inserir o seu produto dentro de um conteúdo que já está existente, conteúdo de entretenimento. Outro caso dos Estados Unidos, também super vencedor de prêmios, o Festival de Cannes, enfim, que é o caso do Beauty Inside, que a Intel fez baseada no seu slogan, Intel Inside, ele criou essa história de uma pessoa que acorda todo dia num corpo diferente. E a partir daí, ele tem um diário, onde ele vai fazendo esse relatório, é um computador Toshiba, é assinado pela Intel, pela Toshiba, onde ele vai contando isso. Aqui foi um conteúdo criado para o YouTube por roteiristas e diretores e atores de Hollywood, que estão aparecendo na tela, inclusive. Então aqui é puro entretenimento, só que óbvio, você tem a Reboque, pegando carona disso, uma marca com a Intel e a Toshiba com o seu produto. Então é um novo jeito de fazer venda, você não fica refém dos espaços para o estádio, você tem um tempo muito maior para trabalhar isso e isso é disseminado organicamente. Toda vez que alguém encaminhar para alguém assistir no celular em qualquer outro gadget, você vai estar levando esse produto a Reboque. Só que aqui ainda surgiu, atrelado a, foi um briefing, vamos falar assim, então houve um briefing, a Intel queria fazer uma coisa diferente e aí criou-se toda essa história para embalar essa associação do chip e do computador da Toshiba. Quando você vai mais para a direita, aqui, na verdade, já existiu um roteiro, você só encontra um jeito de embalar parte desse roteiro de contextualizar usando um produto seu ou uma marca ou um serviço, que é o que acontece na Netflix, muita gente fala a Netflix não tem publicidade, a Netflix tem muita publicidade, a Netflix não tem intervalo comercial como a Amazon e vários outros players de streaming, mas tem publicidade, como, por exemplo, eu acabei de falar do Mad Men, tem um episódio do Mad Men que é inteiro embalado pela Heineken, que aproveita de uma tensão entre o Donald Draper e a Betsy, que é a mulher dele, ele diz que ela não presta atenção no trabalho dele, um dia ele chama os clientes para jantar em casa, clientes da Heineken, e ela serve Heineken, ela está vestida com as cores da Heineken e ela conta a história da Heineken para mostrar o quanto ela pesquisou e os clientes ficam impressionados. Então, o que você consegue aqui? Você contextualiza, é um intervalo comercial dentro da programação, dentro da história, porque tem a ver, haveria algo para embalar aquela tensão entre o casal e a Heineken foi lá e embalou isso. Então, você consegue pegar carona, todo mundo que for assistir a série vai ter o episódio, como tem outros, o Mad Men é um exemplo clássico, tem um que é da Kodak, vários produtos embalaram episódios inteiros, que fica fácil pelo fato dele trabalhar, dele ser um diretor de criação de uma agência de publicidade. Mas isso é um jeito, além de tudo, de mostrar a história da Heineken, que é uma série que se passou na década de 50, 60. Então, você mostra que Heineken desde então existia lá. Então, aqui você pega carona num contexto, num roteiro que já existe e insere o seu produto dentro daquilo, escrito pelos próprios roteiristas da série. E o exemplo máximo é indo totalmente para o entretenimento. Eu gosto muito desse exemplo, que é o exemplo do Transformers. O Transformers nada mais é do que um comercial de duas horas, que começou com a Hasbro, que faz os bonequinhos e no começo era da Chevrolet. O grande aço inicial era o Camaro. Então, é um filme, na verdade, de duas horas, que é bancado por essas empresas exatamente para inserir, para criar uma relação com o público mais jovem que não tem a mesma relação com o carro que a gente tinha. Então, encontrou-se uma forma transformando os carros em super-heróis, em robôs, para inserir isso. E é um entretenimento puro. As pessoas, inclusive, pagam para assistir isso. O entretenimento é tão bom que elas pagam para assistir a esse comercial, digamos assim, de duas horas. Então, isso que a gente vê, e aqui vai embora. Eu vou falar no final da apresentação para onde isso aqui vai parar, mas esse lado de entretenimento, de contar histórias, ele não tem fim. E cada formato novo que surgir vai ser embalado dessa forma. Ou seja, a gente sai do modelo antigo, que é o modelo do push media, onde você tinha que, na verdade, empurrar isso. As pessoas, você fazia uma intromissão, você era um intruso no meio de uma programação e você servir ali a sua mensagem. Para o modelo on demand, o modelo de pull media, onde as pessoas optam para assistir o seu conteúdo publicitário, que vai estar inserido dentro de um enredo maior que elas querem ver. Então, essa é a grande mudança aqui. Ah, é, com os modelos antigos morrem? Não. Eles só perdem relevância, porque antes só existiam eles. Hoje, você tem outros formatos. Então, por exemplo, o primeiro modelo lá de varejo, ele vai morrer? Não. Só que não faz sentido, eu, por exemplo, estou vendo um jogo de futebol, eu não vou comprar um fogão, eu vejo um anúncio de fogão, isso é um ruído. Por que eu estou vendo isso? Porque ele serve para todo mundo. Então, ele tem muita dispersão, mas ele atinge também as pessoas. É o famoso tiro de canhão para matar uma formiga. No futuro, esse conteúdo vai aparecer menor para mim no meu celular quando eu tiver feito uma busca por um fogão e eu estiver na frente de uma loja que vende aquele fogão que eu busquei. Então, eu vou ver esse anúncio. Eco, aquele fogão que você buscou está em promoção na loja na sua frente. Aí ele é muito relevante. Aí é tudo que eu quero ver. Aí eu não preciso de uma história. Aí pode ser 100% funcional porque eu estou em busca desse fogão. Ou seja, a gente sai de uma era onde o importante era contar a vantagem. Era falar de feature, era falar de preço, era falar por que você era melhor que o concorrente. Para uma era onde você precisa contar histórias. Você tem que engajar as pessoas de uma forma maior. Você tem que ter algo para encantar as pessoas antes de só sair vendendo. A partir daí você pode até fazer a venda, mas o seu primeiro approach, a primeira forma de se relacionar com elas é através de uma história. Por que isso? Primeira lição aqui, porque as pessoas não compram mais só os produtos. Elas compram principalmente as histórias dos produtos. E cada vez mais, depois desse momento que a gente está vivendo, o propósito, as causas, a razão de existir das marcas vai ser cada vez mais relevante para as pessoas. Se isso não tiver embalado numa história e as pessoas não conhecerem, elas não vão dar tanta importância para as marcas quanto elas davam antes, onde isso não era tão importante. Então esse é o primeiro... Por que a gente está indo para essa coisa de contar histórias de entretenimento? Exatamente para engajar as pessoas num nível maior e criar uma relação que vai além só da venda de produtos ou serviços. E aí, vamos pegar um exemplo de uma marca que faz isso sempre, que é a Disney. Ela não começou agora. A Disney sempre entendeu, desde lá atrás, quando o Walt Disney criou essa empresa, que ia ser uma empresa de entretenimento. E olha só o que ele fez em 1957. Olha que cara visionário. Em 1957, peguei esse slide até emprestado do meu companheiro de profissão, Giovanni Rivetti, que tem na sala dele, gigante, isso. Ele desenhou tudo que a Disney ia ser. Ele morreu antes da metade disso estar concluído. E hoje, boa parte disso está concluído. Então ele tinha claro que não ia ser só uma empresa de fazer história em quadrinhos ou fazer filme de animação. Ia ser também o parque, a Disneylândia, ia ter licenciamento, TV, música, publicação. Ele criou todo esse ecossistema. E cada vez mais as marcas têm que criar isso. Eu dei recentemente uma palestra na Ambev para todo o marketing e falei para ele, se cada marca da Ambev tinha que ter um desse, a Scott tinha que ter um desse, a Brama tinha que ter um desse, a Antáxia tinha que ter um desse. Esse ecossistema de todos os meios onde a marca vai estar, onde o entretenimento da marca vai estar presente. Porque esse é um dos vetores principais dessa nova divisão que a gente está falando. Então, lembrem, o Walt Disney fez isso em 1957. Não tem porquê a gente não fazer agora. Falando agora, passando para o outro vetor, que é a questão da experiência, que soma com o entretenimento. Aqui a gente tem uma mudança, principalmente na forma de distribuir esse entretenimento. Onde você deixa de ter só uma função, digamos, de receber e você passa a interagir cada vez mais. e aí nasce essa experiência de engajamento dos consumidores. Vamos retomar aqui como era a forma de distribuição até então. Primeiro, você fazia um grande impacto na TV. O famoso anúncio no Fantástico, domingo, onde você lançava o seu conceito. A partir daí, você adaptava para todos os outros formatos. Então, na segunda-feira, isso já estava em spot no rádio, anúncio impresso, merchandising, outdoor, pontos de venda, a todos os lugares. Essa mesma mensagem que as pessoas foram impactadas, que viram na TV, que estavam todas assistindo um programa e viram no intervalo, elas tinham isso reverberado em outros meios. Aí, sim, você fazia algo do digital. Estou falando de dez anos atrás, mais ou menos, onde você é adaptável. Passei muito tempo da minha vida adaptando coisas para o digital. Se tem a palavra adaptar no meio, está errado, porque você não pensou desde o começo. É uma palavra que a gente tem que banir cada vez mais, porque se você está adaptando, você está perdendo parte do potencial original desse conteúdo. Mas até então era assim, você pegava o filme de 30 e tinha que adaptar para o digital. Eu sempre falei isso, putz, o YouTube tem mais tempo e eu tenho que pegar só o de 30. Não é melhor filmar para o YouTube e adaptar para a TV? Não é melhor você tirar o trailer do filme do que só o trailer e ter que fazer o filme baseado nisso? Então, isso está mudando cada vez mais, isso está ficando mais claro para as pessoas em termos de produção. E aí, se sobrasse algum tempo, alguma verba ou tivesse alguma meta de inovação dentro da empresa ou se fazer alguma coisa em mobile. De novo, eu estou falando isso do cenário antigo, que é o cenário que todo mundo falava da big idea. A gente tem que ter uma big idea para a nossa marca, para o nosso serviço, para disseminar em todos os meios, começando pela TV e depois disseminando para os outros. O que aconteceu aqui? Esse pequenininho aqui, o mobile, ele começou a engolir todos os outros. Por quê? Porque as pessoas estão o tempo todo com o celular no bolso. Então, elas começaram a acessar mais as redes sociais pelo mobile do que pelo computador. Muita gente pulou o computador até, foi direto para comprar um smartphone porque não precisava mais o computador. Então, ele começou a ganhar uma ascendência, principalmente em relação aos meios digitais. Hoje, a gente vê ele engolindo o rádio e a TV. A gente escuta mais música no celular do que no rádio do carro ou no rádio mesmo, físico. E a TV também. A gente vê os próprios grandes canais de TV, a própria Globo anunciando o Globoplay para que você não veja a TV só na TV. Você pode ver TV em qualquer lugar. E para quem está em deslocamento, para quem está preso no trânsito, esperando o ônibus, você vê no celular. Então, é a nova forma de consumir. Então, ele foi engolindo esses dois também. E cada vez mais, o celular vai ser o controle remoto do mundo. Ele vai personalizar tudo o que tiver ao nosso redor. Você entrou numa loja, vai reconhecer você e vai servir o conteúdo de acordo com as suas buscas, com o seu histórico, porque você já está cucado. Ele vai entender o que você buscou para te servir isso. Mesma coisa outdoor. Outdoor é uma coisa que é igual para todo mundo. Por que não personalizar? Eu estou passando na frente do outdoor dentro de um shopping center, ele muda e dá uma mensagem para mim porque ele me reconhece. Mesma coisa, anúncio impresso. Eu tenho lá, agora está a era dos QR Codes, mas daqui a pouco você vai reconhecer a própria imagem. Você vai conseguir apontar para lá para exatamente ter algo a mais a partir daquilo. É só um gatilho para uma experiência maior. E os próprios merchandising, cada vez mais o som de vinhetas, isso vai estar tudo cadastrado e o celular vai reconhecer e personalizar para você. E quando você está com o celular na mão, não é mais uma ideia, você está tendo uma experiência. Essa é a verdade. O celular traz isso. Então, a mensagem aqui, a segunda mensagem, a big experience é a nova big idea. Então, não tem mais que pensar só na ideia de comunicação para ser disseminada para todos os meios. você tem que pensar maior, pensar na experiência do consumidor. Como é que a gente vai engajar ele no âmbito maior do que só da comunicação? Para a partir daí você conseguir ter uma relação e engajamento muito mais profundo com ele. Então, esse é o segundo aprendizado aqui do dia hoje. E aí, falando de futuro, lembrando que essa é outra palavra importante. Como é que vão ser as experiências no futuro? O que eu falei já acontece hoje. A gente fez essa transição cada vez mais em marcas já focadas muito mais em mobile, que antes era o second screen, depois virou o first screen. Então, a gente já fala que é o only screen, pensam só para mobile e isso está acontecendo. E daqui para frente, no futuro, o que vai ser? Aí a gente tem que entender a questão da percepção das pessoas. Como é que ela tem dois níveis e como a gente pode atuar nos dois níveis de forma complementar. Porque hoje a gente atua em um deles só. Sempre que você fala de percepção, você tem, de um lado superior, a esterocepção que acontece no cérebro, onde a gente percebe o que está ao nosso redor, usando os cinco sentidos. Vamos lembrar que o corpo humano é uma máquina que tem só cinco inputs, que são os cinco sentidos. Vou falar no próximo slide disso. Só que tem uma coisa de tanto racionalizar e tentar fazer a própria busca dos dados. A gente tem sempre um viés de ser muito analítico e racional. Mas a gente não pode esquecer daquilo que diferencia a gente das máquinas, que é a interocepção, que acontece lá no coração. É onde você tem o instinto, é onde você consegue tocar as pessoas de uma forma literalmente mais profunda, que está lá dentro. Então, não é uma coisa que está só acima, está só no âmbito racional, no plano da racionalidade. Aqui você toca no plano sentimental, é onde a gente emociona as pessoas. Então, cada vez mais, mais do que balancear os dois lados do cérebro, que é muito dito, o lado emocional e o lado racional, a gente tem que balancear os dois lados do corpo. Se tem algum budista me assistindo aí, vai saber do que eu estou falando. Que essa vertical é o racional no cérebro com o emocional do coração. E aí sim, você põe os cinco sentidos para atuarem, que são as cinco formas de você transmitir algo para o corpo humano, que é através desses cinco sentidos. Não existe outra. sempre com a preocupação do seguinte, você tem a esterocepção no nível de cima e a interocepção. E qual a diferença entre os dois? Em cima é onde você entende uma mensagem, que é o que a gente fez até hoje. Quando a gente fala de comunicação, de embalar, de posicionar uma marca, você está transmitindo algo para as pessoas entenderem. Só que cada vez mais o grande diferencial vai ser embaixo, onde você vai fazer as pessoas sentirem algo. Isso é que é o grande mudança para o futuro. Essa coisa dos dados tem que vir cada vez mais a serviço, de como você consegue emocionar mais as pessoas. Porque a tecnologia vai ficar transparente, é algo que vai sumir. O que importa no final é a relação humana que vai ficar ao redor disso. E sempre que você faz as pessoas sentirem antes de entenderem, aí você cria uma experiência humana. Esse é o que é o Novo Norte, é isso que a gente tem que buscar. Essa aqui é a beleza da nossa profissão. Ela está evoluindo para algo muito maior do que só a comunicação. Então, quando você consegue prover uma experiência para as pessoas usando os cinco sentidos, aí sim você tem um salto quântico em relação ao que a gente fazia, para o que a gente vai fazer no futuro. Vamos pegar o exemplo prático. É sempre bom a gente emprestar exemplos de outras indústrias, para a gente entender como elas resolveram isso e como a gente tem que evoluir para resolver também. Vamos falar da gastronomia. O que era a gastronomia antes? Era uma atividade que envolvia só dois sentidos, basicamente. Você tinha o olfato e você tinha a gustação, o gosto, ou você sentia o gosto de uma comida, o paladar, ou você sentia o cheiro da comida. Eram esses dois sentidos. Não existia outra forma de você interagir dentro da gastronomia, a não ser usando os dois sentidos. O que os chefes entenderam? E por isso que eles viraram grandes celebridades hoje em dia. muita gente fala que os chefes são os novos publicitários. Por quê? Eles entenderam para eu evoluir, para a minha carreira expandir, eu tenho que envolver os outros sentidos. O primeiro foi a visão que a gastronomia hoje, a apresentação dos pratos. É uma experiência visual. Quem aqui nunca recebeu um prato no restaurante e a primeira coisa antes de provar foi tirar uma foto para postar no Instagram. Essa é uma experiência visual. Exatamente, exibir o prato. Olha que prato bonito. se você pensar racionalmente, o prato tem que ser bonito, ele tem que ser gostoso, cheiroso. Não, hoje em dia ele tem que ser bonito. A apresentação é fundamental. O tato passou a ser fundamental também. Um dos restaurantes mais renomados no mundo, o Noma, lá na Dinamarca, que ganhou vários anos o melhor restaurante do mundo, ele investiu muito na questão do tato. Ele tem um prato onde você come uma asa de uma ave, está lá a asa com as penas, exatamente para te lembrar como eram os neandertais comendo. Então tem toda uma experiência táctil que antes não existia. Antes tinha só crocância, era muito rudimentar. Hoje não. Além da apresentação, tem a forma como é que você parte. Um monte de prato, ele tem um guia, você tem que furar e aí a cauda sai. Enfim, tem uma coisa diferente na experiência. E por último, foi a questão da audição, junto com o visual também, no audiovisual. Hoje, os chefes são celebridades na TV fazendo os pratos. O que se você pensar racionalmente, não faz sentido porque eu não vou comer aquele prato, mas te dá uma vontade de você ficar horas assistindo, porque tem um apelo visual, uma fotografia linda. Quem não fica com vontade de comer aqueles pratos dos chefes fazendo na TV? Hoje, chefes tem até podcast para falar sobre, olha que louco, um podcast sobre culinária. Sim, porque os cinco sentidos estão engajados. Por isso que a gastronomia deu esse salto em relação à relevância para o dia a dia das pessoas, porque virou uma experiência humana cada vez melhor. Quando a gente fala da nossa indústria, a comunicação antes de hoje, ela envolve também só dois sentidos. Ela é audiovisual e ela não evoluiu. Ela ainda não deu esse salto que a gastronomia deu. E é esse o salto que a geração do futuro, que vocês vão ter que dar. Como envolver todos os sentidos no que a gente faz. Como transformar a comunicação em algo cognitivo. A comunicação cada vez mais, quando você juntar os cinco sentidos, ela vai para um outro patamar. E essa é a busca que a gente tem que fazer. Por isso que a experiência é tão importante. Porque antes era só você falar e as pessoas assimilarem que você fala. Hoje não. Você tem que dar algo maior. Você tem que prover algo, dar uma experiência, seja no ponto de venda, seja uma experiência, enfim, num óculos de realidade aumentado, o que seja. Você tem que dar algo a mais do que só comunicar. Porque aí sim você vai ter um diferencial. A partir do momento que a gente virar cognitivo, que a nossa indústria virar cognitiva, aí sim a gente vai ter algo a mais para dar para as pessoas. Ou seja, essa é a nova divisão do marketing. Só que no futuro, mais do que uma divisão, isso vai ter que ser uma soma. As empresas cada vez mais vão ter que dar entretenimento e experiência ao mesmo tempo. Impossível? Não. Já existem quatro empresas e são as únicas quatro que eu consigo listar que já fazem isso hoje. E por isso estão tão bem posicionadas em termos de valor de marca. Que são as quatro As. Na ordem alfabética. Qual é a primeira A? Que hoje você não consegue dizer se é uma empresa de entretenimento, de serviço, é tudo ao mesmo tempo. Que vem da China, o Alibaba. Hoje o Alibaba tem uma série de serviços que vai muito além da empresa de e-commerce, que é como eles começaram. O Alibaba hoje é uma coisa muito maior. Usando toda a vantagem que tem de você estar na Ásia em contato com outros mercados. Ele está num país onde as regras são diferentes, são mais flexíveis por um lado, por outro não. Mas para isso, por ser uma coisa onde eles conseguem implementar coisas mais rápido, eles estão dominando. Aqui embaixo você tem o Taobao, que é um gigante, o Alipay, enfim, são empresas. O Alipay são os maiores bancos da China. E tudo que é um dos maiores da China é um dos maiores do mundo. Então a gente tem o Alibaba com um exemplo disso. Qual é o segundo A na ordem alfabética? O Alphabet, que na verdade são todas as empresas relacionadas ao Google, que eles criaram essa marca-mãe para exatamente mostrar que eles não são mais só um buscador ou o YouTube, eles vão muito além disso, vão prover serviços de fibra, enfim, uma série de outras coisas. Então é outra empresa que também você não consegue definir. O que é o Google? Defina o Google, é impossível, o Google é o Google, ele inaugurou uma outra categoria, porque ele nunca foi atrelado a ser uma coisa ou outra, ele é uma coisa e outra ao mesmo tempo. Qual é o terceiro A na ordem alfabética? A Amazon, que agora, inclusive, passou a ser a marca mais valiosa do mundo recentemente, porque ela é muito mais também, assim como o Alibaba, do que só o e-commerce. A gente assiste a Amazon na TV, ela tem o Amazon Pay, é muita coisa envolvida. A Amazon comprou Whole Foods, comprou uma empresa de supermercado, exatamente para ter um braço físico, para distribuir também, muito de olho nos pontos de venda, então a Amazon já é muito mais do que só uma coisa ou outra, é outra que conseguiu seus dois ao mesmo tempo. E o quarto A, vocês devem estar adivinhando pela ordem alfabética, a Apple, que também não é mais uma empresa que vende computadores ou vende celulares. A Apple hoje tem serviço, a Apple tem entretenimento e experiência tudo junto e misturado. Então, eu vou pegar esse exemplo para mostrar na prática como a Apple junta esses dois, que é o que todas as empresas vão ter que fazer lá na frente. E eu vou mostrar como foi o lançamento do iPhone X, ou seja, nem é tão novo, já tem um 11 aí, mas como eles fizeram esse funil juntando experiência e entretenimento dentro de uma mesma estrutura, que na verdade é uma estrutura simples se a gente for analisar, mas ela é muito bem feita. Ela tem três grandes momentos, primeiro você apresenta o produto para as pessoas, depois você faz as pessoas entenderem os diferenciais desse produto e por último faz as pessoas testarem esse produto. Como que a Apple começa apresentando isso? Fazendo televisão, fazendo impactos, filmes de massa. E quando a gente fala de massa para a Apple, são filmes para o mundo todo. E aqui entra um racional que é muito efetivo na Apple. Já que eu vou fazer uma comunicação para o mundo todo, então eu vou fazer uma produção milionária, porque bilhões vão ver isso. Só que para o mundo inteiro entender, eu tenho que ser muito visual. Então aqui a Apple, primeiro, esses são os quatro filmes de lançamento do iPhone. Primeiro ela faz um filme que é puramente visual, mostrando os diferenciais do produto. A tela com mais cores, as bordas arredondadas, ou seja, quem já é fã, quem já é embaixador, quem já vai cobrar de qualquer jeito, ela só atualiza. Essas são as novidades. A câmera é assim, o botão aqui do lado, não é mais em cima, porque o cara já é fã. Então ela é pega de impacto, um filme, na verdade, é uma demonstração de produto. Tem nada de muito criativo aqui. Só mostrando, óbvio, de uma forma visual, que todo mundo entende, que você não precisa de legenda. Eu até tirei o áudio, proporcionalmente, de todos os vídeos, porque você não precisa. São trilhas incríveis, mas eles não dependem disso, porque hoje as pessoas estão vendo até em lugares onde elas não podem ligar o som. Você não precisa ficar refém disso. A partir daí, ela começa a passar os features do novo iPhone X. O principal é que você desbloqueia com o rosto. Você olha e você desbloqueia ele, a sua tela inicial. Então eles fizeram esse filme da menina, na escola dela, onde ela começa a desbloquear todos os cadeados, só olhando para eles. Ou seja, isso aqui é cinema mudo, isso aqui é Charlie Chaplin, se você pensar. Porque fala com todo mundo. Aqui não tem segmentação. Qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer geografia, de qualquer religião, de qualquer lugar do mundo, quer ver isso aqui. Isso aqui é um entretenimento visual que está falando desse feature. Na verdade, é uma superprodução milionária para chegar em bilhões de pessoas essa novidade da Apple. Quando a gente desce aqui para o canto inferior esquerdo, tem os animojis. Ou seja, as pessoas já conhecem os emojis e é só um filme desses emojis cantando, para entender que agora você pode fazer isso com o movimento do seu rosto, você vira um animoji. Então não tem muito o que explicar. É só colocar uma música que pegue as pessoas e deixar esse visual. E por último, um dos grandes diferenciais é a câmera. Então eles mostram, quase como um mini dock, como eles fizeram o estudo da luz, como eles foram pesquisar para que o novo iPhone tivesse a melhor câmera possível. Ou seja, filmes totalmente visuais, superproduções que o mundo inteiro entende, não precisa muito, mais só ter que traduzir uma palavra ou outra e você exporta isso para o mundo inteiro. É assim que a Apple apresentou o iPhone X. A partir daí, ela também faz a mídia impressa, faz simultânea. Não é uma adaptação. Ela simplesmente usa a gigantografia para mostrar o produto, como a gente está vendo aqui na direita, nos grandes outdoors. E quando ela vai para a mídia impressa, ela faz uma coisa esperta que é o seguinte, ela mandou antes para todos os sites de tendência, TechCrunch, The Verge, Mashable, e ela pede de volta. Esses sites vivem da novidade, de lançar antes, de anunciar antes. Eu testei antes o novo iPhone. Ela só pede uma frase. Então, o anúncio impresso tinha o iPhone e as frases das pessoas. Então, se você não foi convencido ainda, vamos chamar os especialistas para te ajudarem a convencer. Então, você consegue ter uma opinião muito mais embasada de quem entende disso. Então, a gente sai da parte de apresentar para a parte das pessoas entenderem exatamente quais são os diferenciais mais a fundo. e aí vem a mídia online. O que eles fazem na mídia online? Eles pegam o filme do YouTube e adaptam. Isso já fizeram antes. Quando eu falo televisão ali, na verdade, estão representando todas as telas. Isso já aconteceu. Aqui, o racional é o inverso que eles fizeram lá em cima. Aqui, a produção é muito barata porque eles precisam de muitos formatos, que é como eles foram para a mídia online, com essa campanha do Shift. Qual é a lógica aqui? Qual é o racional? Qual é a inteligência por trás? Isso aqui é tudo baseado em social listening. Eles estavam escutando, vêm acompanhando tudo que as pessoas falam sobre os produtos da Apple e dos concorrentes. E para cada ponto onde a Apple pode ter um problema ou pode ter um diferencial para os outros, para as outras marcas, eles fizeram um vídeo diferente. Todos os filmados no mesmo estúdio são uma produção baratíssima. Isso aqui dá para fazer em duas diárias. Não custa muito. Só que eles fazem como um racional que é o seguinte. Se eu eco, para mim é muito importante a foto, eu vou ver esse filme de cima aí das duas mulheres dentro do quadro. Porque eu vou ser impactado por ele primeiro. para um amigo meu que gosta mais de música, ele vai ver esse do piano embaixo, onde você tem sempre essa questão do shift comparando os dois. O seu iPhone e o iPhone. Então, provavelmente, eles estão segmentando, segmentando essas mensagens para quem tem um Samsung ou algum concorrente. E, se eu, para mim, uma questão é segurança, eu vou ver esse, o segundo aqui da esquerda, de cima para baixo, onde tem o cara entrando para exatamente roubar os dados do outro iPhone. e eu vou ver esse se eu estiver vendo um formato onde o horizontal é melhor. Ou seja, estou falando aqui de computador e, eventualmente, de TV, que já dá para segmentar também. Se eu estiver vendo um celular, eu vou ver esse vertical aqui, esse que está no meio do cara descendo aqui. A história mesmo, é questão de segurança, só que o formato é outro. Então, o que eles estão fazendo aqui? Estão cruzando hábitos das pessoas com benefícios do produto com o meio onde eu estou vendo. Essa é a nova lógica. E, a partir daí, eles fizeram uma série. Acho que nessa tela deve ter 14, e tem muito mais para segmentar, para exatamente quem já foi impactado pela mídia de massa aqui ser impactado de uma forma diferente, de acordo com o seu interesse e usando o melhor do gadget onde eu estou vendo essa comunicação. Então, essa é a nova lógica da Apple. Eles cruzam tudo para serem mais efetivos. Além do que, eu tenho aqui um retargeting. Se a da foto não me cativou e eu não fiz ação nenhuma, eles vão dar o da música. Se não for da música, vão dar o da segurança. Eles vão tentando. Obviamente, vão priorizar o da segurança para alguém que já reclamou nas redes sociais ou que perdeu o celular, enfim, teve algum problema. Mas, se eu não estou sendo engajado, eles vão tentando todos. Então, estou sendo sempre impactado por conteúdos diferentes que eu entendo que fazem parte de uma mesma campanha, estão embaixo do mesmo borda-chuva, mas tem mensagens diferentes e complementares. Só que sempre reforçando o diferencial do iPhone para as outras marcas. Então, essa é a lógica de usar a mídia online, onde eu consigo ser de massa e segmentado ao mesmo tempo. E aqui, eu posso ter uma mensagem, teve uma lógica também de produção global, porque esses assuntos valem para qualquer lugar. do mundo. O próximo passo é ir para as mídias sociais. E aí, com o lançamento do iPhone X, a Apple quebrou um mito, um tabu, que eles não estavam nas redes sociais. Eles chegaram a estar no começo, depois eles saíram do YouTube, do Facebook, de todos. E eles voltaram para o Instagram para fazer o lançamento do iPhone X. Só que, como eles voltaram? De um jeito também muito inteligente, muito esperto, fazendo o melhor uso do nome da plataforma, uma mídia social. O que eles criaram? Eles criaram uma forma dos próprios donos de iPhone venderem o iPhone para as outras pessoas. Então, eles criaram essa ação, que é, todo mundo tem uma história para contar, põe a tag shot on iPhone, fotografado no iPhone, para fazer parte disso. O que eles criaram aqui? Eles brifaram o mundo. E qual é a moeda de troca aqui? Eles estão falando para as pessoas, pega as melhores fotos que você fez com o seu iPhone e coloca essa tag. Se a gente achar que essa foto é uma das melhores do mundo, eu vou postar na minha página da Apple. Ou seja, é uma competição para ver quem tira a melhor foto com o iPhone. Isso, eles conseguiram, dá para ver aí, 11 milhões, esse número está até desatualizado, até mais, se vocês buscarem aí, mais de 11 milhões de fotos e chegaram a mais de 21, já estão em torno de 23 milhões de seguidores no Instagram sem gastar um centavo. um centavo. Por quê? Porque a página da Apple não é a página do iPhone, eles não falam a página da Apple. Ela não fala de produtos da Apple, ela dá protagonismo para as pessoas. Fala-se muito de colocar o consumidor no centro das estratégias. Olha isso aqui na veia visual, na nossa frente. Quem faz as redes sociais da Apple são os donos dos iPhones. Isso deu tão certo que hoje os briefings estão mais segmentados. Vocês estão vendo aí Night Mode, ou seja, já estão dando missões. tem Underwater, embaixo da água. Agora tem uma que é em casa por causa da pandemia, então eles vão atualizando com tudo o que está acontecendo no mundo e as pessoas vão mandando as fotos. Em troca, o que acontece? Se uma foto minha é selecionada, eles me tagueiam na página. Então eles põem as minhas aspas ali, o que eu escrevi sobre a foto e me tagueiam. Ou seja, eu vou mandar isso para todo mundo. Então você passou no crivo da Apple, a sua foto foi eleita uma das melhores do planeta Terra e ela está sendo exibida aqui. Então olha que troca incrível, inteligente e usando a mídia social de uma forma social para você socializar o que você faz. Então ele está criando uma comunidade. Fala-se muito de criar comunidades em torno da marca. Olha isso aqui, uma comunidade com 21 milhões de pessoas que seguem a Apple e querem que as suas fotos estejam, que façam parte dessa exibição global. Que a Apple começou fazendo, para quem lembra, muito nos outdoors, ela até ganhou canes com isso, o prêmio de mídia, usando os outdoors para mostrar as fotos da Apple, agora ela está usando as redes sociais para isso. Não tem nenhum custo de comprar mídia. Então ela, na verdade, consegue ter isso com gasto zero. E por último, você tem, já descendo para a parte de testar, que aí não tem como ser na loja. Mas olha como mudou, lembra que antigamente as pessoas dormiam na frente da loja da Apple para ser o primeiro a ver o iPhone? Hoje não, as pessoas já viram, elas já passaram por todo esse périplo, elas já viram filme, já foram na mídia impressa, viram várias mensagens segmentadas nas mídias online, já viram fotos tiradas com esse iPhone nas mídias sociais, ou seja, já conhecem o produto. O que vai me incentivar a ir até a loja? E aí vem de novo a questão da moeda de troca, que a gente tem que prestar atenção. O que a Apple criou para incentivar as pessoas? O que ela usou para fazer as pessoas se deslocarem, saírem de casa e irem até uma loja da Apple? Ela usou a educação, criando o Today at Apple. Há dois anos atrás, a Apple ganhou dois Grand Prix, um com filme e o outro com essa ação. Ou seja, olha que raciocínio completo, além de continuar fazendo os melhores filmes do mundo, fizeram lá do Apple Home, onde a menina esticava a casa, um filme super visual. Aqui eles fizeram essa ação que o que eles estão transformando? Eles estão transformando as lojas da Apple em universidades. Eu falei recentemente num fórum para donos de universidades e eu disse isso. Olha a grande concorrente de vocês, porque eles convidam as pessoas a terem aula do que elas quiserem, de artes, de música, enfim, de desenho, o que elas quiserem usando os equipamentos da Apple. Então, o que vai atrair as pessoas a irem até a loja é aprender alguma coisa, é o ensino, é a educação. E lá, by the way, elas vão ter acesso aos últimos gadgets, aos últimos produtos da Apple para exatamente aprender isso. Ou seja, olha a motivação humana por trás da motivação física de produto tecnológico. Então, as crianças vão ter aula de astronomia usando o novo iPad Pro. Nada melhor do que isso. Então, eles estão se transformando na melhor sala de aula do mundo. Aberta para todo mundo, uma ação global onde eles literalmente abrem as portas da Apple para as pessoas aprenderem o que elas quiserem usando os equipamentos da Apple. Então, olha que racional e inteligente. Você vai lá online e você pode agendar uma sessão perto de você a qualquer hora quando você quiser para exatamente aprender aquilo que você mais gosta. Essa é a motivação. aí faz sentido você ir até uma loja. Olha como eles estão ressignificando a loja. Estão fechando aqui o funil. Eles começam fazendo muito entretenimento, entretenimento visual, entretenimento segmentado e terminam fazendo essa experiência de transformar a loja da Apple numa universidade. Então, essa é uma empresa que já está colocando na prática essa relação. Já está fazendo o futuro da comunicação que está começando a partir de hoje. a Apple já é uma empresa que está nisso. Vamos falar agora da segunda parte da nossa palestra que é a comunicação do futuro. O que vai ser lá na frente? Aqui tem um exercício maior de futurologia. Mas mantendo ainda a mesma estrutura entretenimento e experiência. Isso não muda. Isso está começando agora e vai perpetuar para sempre. O que vai ser o entretenimento daqui para frente? Ele vai ter muito forte o início da palavra dele que é a questão do entra. Ele vai fazer com que a gente entre em outros mundos cada vez mais. Mas o que só te apresentar novos mundos você vai ficar engajado como nunca antes. Para isso nada melhor do que olhar a história. Sempre é bom olhar para o passado para você tentar prever o futuro. E da evolução dessa relação de como a gente passa a mensagem para as pessoas. Então sempre vai ter alguém recebendo a tua mensagem. Tudo começou lá atrás quando você tinha a tela do cinema. Começa com o cinema início do século retrasado onde a gente tem uma tela a 10 metros de você onde tudo que você pode fazer é assistir. Você não pode interagir com a tela de cinema. Você não pode parar para ir ao banheiro. Não dá. E outra, é a mesma mensagem para todo mundo. O mesmo filme do Avengers para o mundo todo não é segmentado. É a mesma produção para todo mundo. E aí começaram a surgir as primeiras empresas focadas em entretenimento. Os grandes estúdios de Hollywood, enfim, a própria Disney que eu já mencionei surge mais ou menos nessa época. Começa a se desenvolver. A partir daí, 50 anos depois, a gente já tem a TV. A TV já está a 3 metros, não é mais a 10 metros. E você já consegue interagir, você já consegue desafiar, você pode mudar o canal, pelo menos. Estamos falando do início, você pode fazer muito mais na TV, mas no começo já era uma vantagem você poder mudar o canal. E aí surgem os primeiros grandes canais de TV nos Estados Unidos, principalmente, coincidência, todos com três letras, mas eles começam a trazer conteúdo já para esse novo formato onde você tem intervalo comercial, enfim, não são mais filmes longos de duas horas, orquestra tocando, aquela coisa, não, agora já é dentro de um aparelho na sua sala onde você consegue ter algum comando. Pula há 50 anos, o que você tem? Você tem um computador que não está mais a 3 metros, está a 30 centímetros de você, a distância que eu estou aqui falando, onde você já consegue interagir com esse computador. Na tua mão alcança ele, você pode passar para frente, parar, a sua interação é total. E aí surgem os grandes primeiros players digitais, incluindo a Netflix, que começou na verdade como uma locadora e depois como distribuição online disso, onde você já tem uma relação aqui, onde você já tem um protagonismo muito maior, você consegue parar, voltar, ir para frente, para trás, então é essa nova lógica. E os outros foram se adaptando, pega a Disney, a Disney teve em todos sempre, ela nunca deixou, então na verdade não é que um vai substituindo aqui, só vai somando, vão surgindo novos players para disputar pela atenção das pessoas. o que a gente está vivendo hoje, estamos falando de agora, 2020, algo que agora está a 10 centímetros no nosso rosto, que é o celular, onde você tem aqui os novos players que surgiram, que são focados nisso, Instagram, WhatsApp do lado ocidental, WeChat do lado oriental, cada vez mais um fenômeno, onde a lógica aqui é você cocriar com as pessoas, não existe mais só você dar um conteúdo para elas consumirem, você tem que na verdade criar essas comunidades e dar protagonismo para as pessoas participarem disso, os memes são isso, são as pessoas interagindo e disseminando os próprios conteúdos, fazendo com que isso chegue em mais pessoas, cada vez mais todos nós estamos virando veículos de mídia para distribuir conteúdo para as pessoas, então esse é o formato que a gente está vivendo hoje, o que vai ser daqui para frente? Sabe-se lá quando? Esse gadget vai estar a um centímetro do nosso rosto, não é mais a 10 centímetros, vai estar aqui colado, e você vai estar mergulhado nele, você não vai conseguir ver outra coisa, quando você está em um cinema, óbvio, você apaga a luz, você tem um foco ali, mas a TV, você já tem outras coisas acontecendo, o computador, você tem várias tabs abertas, aqui não, aqui você vai estar só com aquilo, que é muito a lógica dos games, aqui você vai estar atuando, você vai estar em primeira pessoa, que é o que os games sempre fizeram, e tem uma nova geração da qual muitos de vocês fazem parte, que estão sendo doutrinados e treinados nesse novo formato, onde você é o protagonista, eu não quero assistir alguém fazendo uma coisa, eu quero fazer, inclusive eu quero que as pessoas me assistam fazendo isso, e aí são os novos players disso, Sony, Microsoft, Nintendo, que na verdade dominam tudo, eles tem um console, tem um joguinho, eles são donos desse ecossistema todo, então é muito fácil para eles criarem esse mundo, tem vários filmes que falam sobre isso, dos avatares da vida, onde você vai entrar, não vai ser mais você, você vai viver mais dentro de um corpo de um avatar do que o seu próprio corpo, porque esses mundos vão crescer cada vez mais, essa é a nova lógica, a gente pode criar mundos para as pessoas, nada mais rico do que isso na nossa profissão, mas já tem gente fazendo isso, principalmente as marcas que lidam com esse público futuro, que são as crianças, que são as marcas de brinquedo, eu falei do Transformers, só que eu mostrei só um exemplo do Transformers, que foi o vídeo que está ali em cima, olha o que virou o Transformers, primeiro que eu falei, começou com a Chevrolet, hoje já tem todas as outras marcas de carro participando, inclusive o ácido do último filme é um Beetle, que é da Volkswagen, o lance do 86 ficou tão rico que eles convidaram até marcas concorrentes da marca original que era a Chevrolet, e hoje você tem isso em todos os formatos possíveis, você tem o filme para quem quer só assistir, você tem o jogo para quem quer jogar vendo ali, o robô está andando ali, o jogo de Playstation, e você tem já aplicativos onde você atua em primeira pessoa até em 3D, para exatamente você ter essa profundidade, ou seja, olha como é um conteúdo que já tem um ecossistema pronto para qualquer meio, e para qualquer público, quem é mais velho e quer só assistir o filme, está lá, a experiência é 100% passiva, você não vai ter interação nenhuma, mas para quem quer jogar e ficar horas brincando, tem também, lembrando que sempre você tem um bonequinho para vender da Hasbro, então esse mundo já é uma outra coisa, assim como é a Lego, a Lego que até uns anos atrás teve em crise, hoje a Lego se transformou, ela não é mais uma empresa de brinquedos, é uma empresa de entretenimento, e a Lego conseguiu uma coisa que ninguém até hoje conseguiu, que é fazer associação com rivais, então ela começou fazendo com a Warner Bros, primeiro o Lego Movie, onde eles fizeram, é fácil fazer em 3D os molequinhos da Lego, então eles criaram um enredo para fazer isso, e eles começaram a fazer parcerias, fizeram aqui embaixo parcerias com Star Wars, de novo, sempre lançando a linha específica para aquela parceria, fizeram com a DC, já nessa lógica de 3D, de você ser o protagonista, de ser quase em primeira pessoa, você está ali do lado, e fizeram com a concorrente da DC, que é a Marvel, que fizeram o episódio do Homem-Aranha, então é uma franquia tão bem sucedida de entretenimento, que ela consegue fazer parcerias com rivais, porque ela está acima de tudo, ela consegue distribuir isso para um público novo, de uma forma nova, então o que a Lego fez da revolução lá atrás com o Brick, com os brinquedos, ela está fazendo hoje em dia com entretenimento, porque ela entendeu essa nova lógica. E falando de experiência, o outro vetor, lá para frente, como vai ser isso no futuro, o que a gente vai ter de grande diferencial aqui? A questão do físico digital não serem mais coisas separadas, a gente fala muito online, offline, loja física, e-commerce, não, cada vez mais essa experiência vai ser o tão falado fígita, o que junta os dois, um potencializa o outro, você não precisa mais ter essa diferença, que não é só no futuro, isso está acontecendo hoje, por exemplo, vamos pegar a Tommy Hilfiger, a Tommy Hilfiger lançou já tem até algum tempo no Tommy Land, o grande evento deles, um aplicativo que reconhece qualquer produto da Tommy Hilfiger em qualquer lugar, então se você apontar para um on-door, para um anúncio impresso, para a vitrine da loja, reconhece o que você está vendo e te traz isso, você pode comprar a qualquer momento, qualquer ponto de contato com o consumidor é um ponto de venda, você não tem mais a loja física, a loja online, uma é um gatilho para a outra, até quando a loja está fechada, você consegue comprar, isso até nos desfiles da Tommy Hilfiger, se você aponta para modelo em primeira mão, esse hábito das pessoas, a primeira fila de tirar foto, você já pode comprar ali, então você não só é o primeiro a ver, mas é o primeiro a comprar, a medula pisou, antes dela sair da passarela, você já pode ter comprado esse produto, então essa é a nova experiência, vamos analisar isso no cenário Brasil, você apontando para a TV e comprando a roupa da protagonista da novela, isso vai acontecer, isso está na mão, essa tecnologia está pronta, a gente só está antecipando uma tendência que vai ser cada vez maior, você conseguir através do celular, não só o QR Code, mas você interagir e ele reconhecer tudo o que você está vendo. A Nespresso, já falando do outro lado, como é que ela pegou a loja física e transformou em uma experiência única, que ela fez na França, na loja da Nespresso, no Champs-Élysées, onde a vitrine, que é uma coisa impessoal, a vitrine não é uma coisa personalizada, todo mundo passa para uma loja e vê a mesma vitrine, aqui não, conforme você escolhe um dos sabores da Nespresso, a vitrine inteira muda, o conteúdo, ela exibe, conta a história daquele produto, ou seja, até quando a loja está fechada à noite, tem uma tela ali onde você pode interagir, então ela transformou a vitrine em uma experiência, então o que era físico virou digital, trazendo conteúdo, trazendo mais informações sobre o produto que você gosta mais. Mesma coisa, Farfetch, loja de roupa fina, roupa chique, principalmente na Inglaterra, eles fizeram, por exemplo, o Connected Rail, a Arara conectada, então quando você tira um produto para você ver, o Kabid tem um NFC, tem um código ali dentro, que na tela na frente reconhece que você está interessado naquele produto, se você pegou esse produto, o Kabid se comunica com a tela e dá todas as informações ali, então você não precisa ficar perguntando, chamando, enfim, ele já sabe que você está interessado e você pode baixar para o seu celular todas as informações sobre aquele produto. Aí você resolve provar esse produto, quero ir dentro do provador. A partir do momento que você está na frente do espelho, o espelho não é só um espelho, ele é na verdade uma tela que reconhece o que você está vestindo e mostra outras opções, mostra combinações, mostra outras cores, tamanhos disponíveis, você pode comprar ali mesmo, você não precisa carregar para casa. Eu provei, tá bom, eu vou e compro ali, já faço o meu pagamento e vou para casa e vou receber isso em casa. Até uma solução para o mundo que a gente está vivendo, onde vai ter isolamento social, olha o que as lojas vão virar. É isso, é essa interação, é o físico e digital junto. E caso o produto não esteja na loja fisicamente, você tem uns hologramas, principalmente para sapato, você consegue ver ali em primeira mão algo que não está na sua frente, você consegue interagir, rodar e ver os detalhes desse produto mesmo, sem ele estar ali fisicamente. E um outro exemplo, indo para a Ásia, as Johnny Walker Houses, existem quatro, três na China e essa em Seul, na capital da Coreia do Sul, que chamar isso de loja é até ofensivo, porque isso é muito mais, isso aqui na verdade é quase uma Disneylândia para os amantes de whisky. Então, para fazer as pessoas de novo te deslocarem, saírem de casa e irem até uma loja, elas poderiam comprar tudo isso online. Mas não, aqui você tem uma experiência muito maior, digital, dentro do espaço físico, né, olha o Fidito aí de novo, onde consegue, enfim, você consegue harmonizar e entender todo o histórico da marca, trazer esse heritage que o Johnny Walker fala muito, essa evolução que é o pilar central deles e também fazer, você põe um produto, ele reconhece, faz as combinações, faz as harmonizações, você tem lá salas de aulas, pode ter, enfim, cursos sobre como entender mais juízes para você virar um expert, ou seja, é algo muito mais do que só uma loja, não é um lugar para você ir lá e comprar isso, você faz online, aqui você tem um racional muito maior para engajar os amantes de whisky, né, e falando ainda da Ásia, né, você tem na China, aí juntando duas empresas, o Alibaba e o Starbucks, onde eles se juntaram para fazer a maior loja de café do mundo, né, nessa ocidentalização que a gente está vendo da China, que sempre foi um bebedor de chá, cada vez mais bebendo café, a gente tem a junção desses dois gigantes, onde a Alibaba é o software e o Starbucks é o hardware, ou seja, quando você entra nessa loja que fica em Shanghai, você tem uma experiência só com o seu celular, tudo ali você pode fazer com o seu próprio celular, você não precisa interagir muito com as pessoas, então tem a questão do Alipay, você paga qualquer coisa a partir dali, mas quando você entra e aponta o seu celular para qualquer lugar da loja, ele mostra tudo que está acontecendo, todo o processo de torrefação, o que está tendo, tem um mapa interno, ou seja, você se localiza uma loja gigantesca, então olha que experiência digital e física ao mesmo tempo, ela só é ativada quando você está no espaço físico, mas tudo acontece no seu celular, são esses dois mundos se combinando e é isso que vai acontecer cada vez mais. E por último, um outro exemplo, o Alibaba está lançando concessionária? Não, porque o Alibaba ele foca na questão do celular que a gente falou, a questão do mobile, então como que o Alibaba vende carro? Criando essas vending machines de carro, ou seja, pode no momento que você está na frente, ele reconhece, faz o facial recognition, entende os seus hábitos, sugere algum carro para você e esse carro desce para você o alugar ou dar uma volta ou eventualmente até comprar. Então olha esse novo racional, usando, colocando o consumidor no centro e levando a venda de carro para um outro patamar, para uma outra experiência. então isso aqui é como vai ser lá na frente, como a comunicação vai virar muito mais uma experiência desse tipo e a gente vai estar atuando nisso, mas só vendendo o carro falando nos comerciais de TV que vão continuar existindo, mas vão estar associados a essa experiência maior. Para concluir, que meu tempo já está acabando, para a gente abrir para perguntas, para não ficar só eu falando aqui, eu quero encerrar com uma mensagem aqui para os universitários que estão me ouvindo, que são os comunicadores do futuro. Então eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre o que é o futuro de ser comunicador e o que é a comunicação, o que é ser um comunicador lá na frente. E de novo, vamos olhar para o passado, acho que a gente sempre tem que aprender com o que aconteceu lá atrás para exatamente dar o exemplo para o futuro. Eu vou falar, vou começar olhando para mim, para o meu histórico, o que me fez desde sempre querer ser, estar no futuro, pensar não no que eu estava vivendo hoje, mas no que ia acontecer lá para frente. Eu comecei, eu entrei na faculdade, na USP, lá na ECG, em 1997, comecei a trabalhar em agências, nesse ano aqui, em 2000. Olha o cenário que era, o que era mais fácil, eu ter ido para uma agência offline, que fazia anúncio impresso e TV, ou ter ido para uma agência online. Aqui são números dos Estados Unidos, mas o Brasil é basicamente a mesma coisa. Olha o que era o cenário. só que desde sempre a questão da interatividade me chamou muito a atenção, eu queria muito isso. Eu vislumbrei um futuro ali, eu falei, cara, isso aqui vai ser algo muito gigante. E apostei tudo, todas as minhas fichas no online, que não era nada, até em 2000, dá para ver ali, ela teve um pico, que foi, enfim, quando as coisas começaram a acontecer, depois teve uma queda, ou seja, tudo indicava que não ia acontecer. Eu lembro das pessoas perguntando para mim, que trabalhava em uma agência online, se a internet teria futuro. essa pergunta é absurda hoje, mas ela fazia todo sentido, porque as outras mídias cresciam e a internet ainda era muito embrionária. Mas fui eu lá com meus 22 anos trabalhar na agência Clique, que foi a primeira agência online do Brasil, porque eu acreditava nisso, eu achava, enfim, que isso ia ser o futuro. Então, são as únicas fotos que eu tenho no ambiente de trabalho, fazendo um chifre em mim, não sei porquê, não pergunte, ideia terrível, mas eu acreditava nisso. Eu acho que o digital vai ser algo que vai ser muito grande daqui pra frente. Olha hoje, pula 20 anos depois o que virou. E muita gente lá atrás que começou comigo, que queria fazer anúncio impresso, só queria fazer TV, nada contra, ainda tem o seu papel, mas teve uma visão, no meu modo de ver, não de tão longo prazo, não apostou em algo que poderia ser maior, que poderia ser muito promissor, que eu resolvi arriscar. E hoje eu colho muitos frutos disso, de ter arriscado nesse começo. Era jovem, enfim, não tinha filhos ainda, dava pra arriscar, e mais do que isso, era uma coisa que falava com o meu coração, me encantava, eu enxergava um potencial naquilo. E essa foi a minha escolha. Então, primeira mensagem pra vocês, tomem uma decisão hoje, reflitam hoje, mas com a cabeça de amanhã, pensem o que vai ser lá na frente, não fiquem olhando só o que vai ser hoje, pensem lá na frente, um exemplo que eu uso, muita gente querendo ser youtuber. Será que não é melhor ser um tiktoker? Ou o que vai ser, talvez daqui a 20 anos o tiktoker vai ser velho? Ou o youtuber vai ser uma outra coisa? Enfim, analise o cenário maior, estudem, pra entender o que vai ser lá na frente, porque vocês são os comunicadores do futuro, vocês vão escrever esse futuro. Eu tenho uma filha que tá com nove meses, e as pessoas perguntam, às vezes, ah, o que você acha que ela vai ser quando crescer? Outro dia eu respondi isso. Tomara que ela tenha uma profissão que não existe hoje ainda, sinal que ela não ficou refém de coisas que estão hoje no mundo, mas vão surgir muitas forções. Hoje a gente tem, sei lá, piloto de drone, que a gente usa muito em filmagem. Essa profissão não existia há cinco anos, dez anos, né? Community manager, que trabalha em rede social, não existia antes de existir rede social. Então a gente tem que estar preparado para o que vai acontecer amanhã, não o que vai acontecer hoje, mas tem que tomar uma decisão hoje. Também não dá pra ficar protelando isso, porque a gente tem que tomar, quanto antes a gente decidir, a questão de ter decidido que o digital ia ser a minha profissão, me ajudou muito em ter tomado essa decisão antes, por ter morado fora, eu fiz o colegial na Dinamarca, eu vi o digital acontecendo antes no Brasil, eu falei, putz, é isso que eu quero e voltei decidido. Foi difícil no começo, mas hoje eu colho os frutos dessa decisão. E por último, falando dos comunicadores do futuro, né? De novo, vislumbre o que está acontecendo lá pra frente, olhem as tendências, e aqui tem uma tendência clara, né? A hora que a gente vê a análise da Kleiner aqui de 2018, mas enfim, isso até é maior hoje em dia, das horas diárias gastas por um adulto. Qual é a única que cresce? Celular, computador e outros, isso estagnou. E hoje, quando eu vou ver portfólios, já há um tempo que eu não vejo, mas quando eu ia nos portfólios night, pouca gente me trazia coisa de celular. E eu olhava pessoas jovens e falava assim, caramba, vocês entendem disso muito mais do que eu, por que você está trazendo algo numa mídia que eu entendo mais do que você? me desafia e cabe a vocês desafiarem os diretores de criação atuais, vocês são os diretores de criação no futuro, focados em celular. Então, isso é um caminho sem volta, isso vai acontecer e vai acontecer numericamente. Olha esse outro slide das oportunidades, na hora que a gente cruza esse tempo gasto pelas pessoas com que as mídias, com que as marcas estão gastando em mídia. Tudo está caindo, só o celular está subindo, o celular já está encostando na TV, só que um está indo para cima, o outro está indo para baixo. Até porque TV e celular vão virar a mesma coisa, de certa forma a gente falou isso, não é uma coisa ou outra, só uma coisa ou outra, mas você tem que criar primeiro algo que funcione no celular, é claro isso, e vocês sabem fazer isso melhor do que a gente, vocês já nasceram nisso, vocês já entendem, vocês já são ativos desse mundo. E aqui a gente tem uma oportunidade de 7 bilhões de dólares nos Estados Unidos, no mundo é muito maior do que isso. Então, só para deixar essa mensagem final para vocês, o futuro da comunicação já está na mão de vocês, inclusive tem muita gente me assistindo através desse futuro da comunicação. Foquem nisso, galera, vocês jovens, que vocês conhecem muito mais disso do que eu e do que qualquer pessoa mais velha, e o futuro vai acontecer aí na mobilidade, não é só o celular, talvez seja um óculos, mas a coisa da mobilidade, de ser algo que você leva com você, que interage com o tal ao seu redor, é esse racional que vocês têm que focar. Então, é muito promissora a profissão, para quem fala que está em crise, é que não está enxergando o que está vindo aí, está olhando para trás, e óbvio, as coisas antigas estão ficando mais restritas, porque elas não conversam mais com o tempo atual e com o tempo futuro, mas se você olhar para o futuro que vem por aí, vocês podem criar games, vocês podem criar mundos, é muito maior do que quando eu entrei onde eu só tinha um digital, aquele pedacinho. Agora a coisa está muito mais promissora, e a gente vai sair dessa pandemia com esse cenário muito mais fértil para vocês. Então, vocês têm o futuro da comunicação na mão de vocês, usem isso cada vez mais. Já falei muito, quem quiser falar comigo, eu estou nas redes sociais, agora eu quero ouvir perguntas de vocês. Chega, já falei demais, quero interagir, até estourei um pouco o meu tempo aqui, cinco minutos. Espero que vocês tenham gostado. que eu agradeço imensamente, nós gostamos muito da sua fala, principalmente porque eu imagino que de maneiras diferentes você deve ter tocado cada uma das pessoas que está aqui, seja pela qualidade desse conteúdo muito robusto que realmente trata das tendências, mas por você trazer também esse convite para a criação. Então, agora que a gente te ouviu e lendo um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da comunicação, a gente consegue ver que você fez boas escolhas, de fato, por olhar para o futuro, mas você seguiu muito essa voz interior do que que te chamava atenção, de onde você estava, o que que viria depois, né? E quando você traz muito essa questão da esterocepção com a interocepção, assim, de tentar alinhar esse conhecimento que é um conhecimento técnico, mas com uma voz interior também da sua percepção, de valorizar essa percepção, foi que você consegue trazer esse caminho. E foi muito, eu fiquei muito feliz de te ouvir e várias coisas que nós vamos comentar essa noite, mas eu quero dar voz aqui às pessoas que trouxeram perguntas, tem muitas perguntas, a gente vai selecionar algumas. E a primeira pergunta que nós temos do marketing da FAC, da UNB, ele te pergunta o seguinte, Eco, essa história de que a marca conta faz mais sentido para produtos muito diferenciados. Para as commodities, essa lógica é a mesma? Você pode me dar exemplo de tudo que você falou com uma commodity? A primeira pergunta que eu tenho para você. Ótima pergunta, é mais desafiador, mas dá para fazer, e eu usei até um exemplo, Bombril, se você pensar, palha de aço é, de uma certa forma, uma commodity, mas eles conseguiram encontrar um diferencial para isso, e eu acho que assim, isso vale para qualquer marca que se considere uma commodity, se você consegue, por exemplo, estão falando de aço, se você falar só do aço funcional, você, óbvio, vai esbarrar em coisas que todo mundo pode falar, mas se você conseguir encontrar um diferencial, mostrar a importância, e mais do que isso, embalar isso num enredo, num storytelling, numa história, se você contar a história do aço, a importância do aço, acho que isso acaba engajando as pessoas de uma outra forma, então, sempre dá para olhar com esse viés de contar uma história para qualquer coisa, óbvio que para os produtos diferenciados de inovação é mais fácil, porque são territórios mais novos, é mais, o caminho para você impactar, engajar as pessoas, ele é mais curto, talvez você tenha que dar uma volta maior para falar das commodities, mas o Brasil é um país movido por commodities, só isso por si só, você trazer isso com o taxe de uma forma diferenciada, já gera um engajamento diferente, então sim, dá para fazer, também é mais difícil fazer no digital, se você tem uma coisa que é um serviço, um produto que seja mais digitalizado, é mais fácil, mas sempre dá para fazer, o desafio só é maior, mas quanto maior o desafio, provavelmente você vai chegar em uma solução mais inovadora, então sim, sempre dá para fazer. E eu fiquei pensando, quando você respondeu agora, Eco, durante a quarentena eu vi um caso de uma pizzaria em Campinas, que de repente da noite para o dia tinha que fechar tudo, não tinha o que fazer, e a solução que eles encontraram para as Dark Kitchens foi levar uma câmera e falar, galera, o que está acontecendo é o seguinte, se vocês não pedirem muita pizza, eu vou ter que mandar o Joãozinho, a Maria e tal, e vamos lá, vamos fazer pizza, vamos entregar pizza, pede uma pizza para o seu amigo, a gente precisa bater a nossa meta de tantas pizzas por noite, e aí com a ajuda trazendo esse consumidor, esse cliente para essa história que eles estavam vivendo, sem querer maquiar, sem querer, eles conseguiram fazer com que as pessoas participassem de verdade, e aí eles tiveram o tempo que eles precisavam para aí sim fazer as mudanças estruturais que eles precisavam, né? Então, essa questão de contar a história, ela tem que vir de dentro mesmo, não dá para ser uma história que, ah, eu vou criar o storytelling como uma estratégia, não, ele tem que fazer parte do contexto, não é uma coisa que se coloca no final, não é isso? Exatamente, né? E ficou mais humano, né? O exemplo clássico da publicidade mundial, a Apple, com a campanha do Think Different, né? Que, por si só, eles fizeram um filme onde não aparecia nenhum computador, nada de tecnologia, apareciam os grandes pensadores que pensaram diferente. Óbvio que tem uma mensagem muito direta com a concorrência, para você não comprar o Windows, você comprar uma coisa diferente, pensa diferente, mas, na verdade, você estava enaltecendo todo mundo que, na história da humanidade, pensou diferente. Então, mais do que falar só do hardware, eles falaram de emoção, eles enalteceram as pessoas que tiveram uma ideia diferente, que foram num caminho inverso ao que todo mundo ia. Então, de novo, sempre tem um jeito para posicionar a sua marca de uma forma diferente. E aí, a Juliana Seabra te pergunta, para você, Eco, não só pela questão das tendências, qual é a maior dificuldade que você encontra para conversar com a geração milênio? Ótima pergunta, Juliana, obrigado. O que eu encontro é o seguinte, é o imediatismo. A geração mais nova, eles querem tudo agora. E você pode ver, assim, quando eu tomei minha decisão lá em 2000, que eu mostrei para vocês, demorou muito tempo até o digital ser algo relevante. Muita gente, inclusive, o meu primeiro duplo, ele foi para o offline, ele não aguentou. Ele falou, não, eu vou trabalhar em uma agência tradicional, porque não teve essa paciência, não teve essa resiliência. E é uma geração onde tudo foi sempre tão prático, tão fácil, é uma palavra que eu não gosto, porque as coisas não são fáceis para as pessoas, mas está tudo tão à mão que você não tem que esperar para as coisas acontecerem muito. Então, eu acho que esse imediatismo acaba criando uma visão de curto prazo para muitos dos milênios. Eu trabalho, muitas pessoas que eu já trabalhei, têm uma expectativa de em pouco tempo já ser diretor de criação, depois se CEO, mas calma, tem coisas que você precisa ter vivência, precisa ter cabelo branco, exatamente, você ter experiência, ainda mais a gente está falando de coisas humanas, você tem que ter vivido coisas, tipo, eu ter tido uma filha, essas coisas são atributos que você vai trazendo para a sua experiência, exatamente, hoje, quando eu faço, eu tomo conta da conta de Huggies agora, eu fiz, a gente ganhou uma conta recentemente, na apresentação inicial, eu falei assim, agora eu sou pai, agora eu estou pronto para falar de Huggies, para falar de fraude, para falar de relacionamento entre pai, mãe e filho, antes eu só tinha um lado, eu só era filho, agora eu sou pai também, então eu consigo fazer isso, então tem coisas que só o tempo traz para a gente, e os milênios acham por essa necessidade, que tem um lado muito legal também, é muito fazedor, querem acontecer logo, ter resultado rápido, e isso é muito bacana, mas tem coisas, planejamento de longo prazo, enfim, que demandam tempo, então o que eu mais peço para os milênios é paciência e resiliência, para exatamente chegar lá na frente, não ficar só correndo 100 metros rasos, não, corre uma maratona, planeja correr 42 quilômetros, porque isso, enfim, vai te diferenciar lá na frente. Muito bom, e aí uma pergunta do Fábio é, quais são as outras habilidades, além do que a publicidade te trouxe, que você utiliza hoje para chegar onde você chegou? Muito bom, ótimas perguntas, estou adorando. Eu, na verdade, eu comecei a minha carreira como ilustrador, desde sempre, desde criança, eu gostava de desenhar, então eu comecei, enfim, fazendo caricaturas, esse foi o meu trabalho, até como eu falei, até eu migrar para morar fora, onde eu tive acesso ao digital. E o digital me despertou uma outra paixão, que era a questão da interatividade. Eu, desde sempre, desde pequeno, eu cresci na década de 70, começo da década de 80, então não tinha ainda jogos eletrônicos. Ganharam esse nome, eletrônico, exatamente diferenciado dos jogos de tabuleiro. E são palavras que ficam datadas, até esqueci de falar aí, digital é uma palavra que hoje a gente fala, daqui a um tempo vai fazer sentido, digital. Hoje você fala, posso te mostrar essa coisa eletrônica? Não faz sentido isso. Mas na época, o que eu tinha de interatividade era os jogos de tabuleiro. E o meu pai, ele era um colecionador de jogos de tabuleiro, que é o que tinha de interativo na época. Então, desde sempre, eu gostei de coisas interativas. E eu criei esse racional. Meu pai me ensinou a criar jogos, não só jogar os jogos. E depois, quando eu estava na faculdade, eu virei criador de jogos da Grow. Provavelmente, alguns de vocês jogaram jogos que eu criei. E que era uma coisa que eu aprendi desde pequeno. E quando eu fui para o Digitaconi, eu vi a internet, eu falei assim, putz, isso de interatividade, associado à arte, e associado à coisa da comunicação, esse tripé, no meio dele, tem uma publicidade digital que conseguia beber das três contas do que eu sempre fiz, trabalhar com arte, desenhar. Nunca abandonei nenhuma delas. Até pouco tempo, eu era ilustrador da Veja, fazia as caricaturas para a Veja, continuava criando jogos também, e também fazendo uma página de comunicação, enfim, escrevendo, fazendo poesia, que é uma coisa que eu gosto muito. mas eu encontrei ali no meio algo que conseguia preencher essas três habilidades. Então, para vocês que estão planejando o futuro da carreira, voltem para as coisas que vocês gostam, que você, eu gosto de tirar foto, eu gosto de jogar game, eu acho que hoje tem muito mais opção, se você é um aficionado por game, você gosta de comunicar, eu acho que dá para você, na verdade, criar uma nova opção, eu acho que isso, criar uma nova função lá para frente, não ficar preso às funções de hoje em dia. Então, esse racional de juntar a coisa do desenho, da habilidade de desenhar, o gosto pela escrita e por criar coisas interativas, acabaram me direcionando para a publicidade digital. Então, foi essa soma dessas três habilidades, desses três gostos que eu tive desde criança. Nossa, muito interessante e é uma super dica para quem está aí chegando, que está perguntando como é que essas profissões do futuro vão chegar, vão chegar a partir das pessoas do futuro, que são as pessoas que estão nos assistindo agora, né? E a próxima pergunta do acontecendo aqui é agências de publicidade, agências de propaganda, ainda vale a pena estudar publicidade pensando nelas? Eu acho que você já respondeu um pouco, mas agora é uma pergunta bem específica, agências de propaganda, vale a pena colocar um olho nela? Não se prendam aos formatos, né? Vou falar um pouco do histórico das agências. O modelo das agências de propaganda, principalmente no Brasil, foi um modelo extremamente bem sucedido. Não é à toa que a profissão teve esse boom na década de 70, 80, e os publicitários viraram rock stars, né? Washington Oliveto, Nizanguanais, enfim, porque a profissão conseguiu embalar e criar um aspiracional muito bacana por centralizar, foi um modelo que, na verdade, no resto do mundo existe a agência de mídia, a agência de criação, aqui centralizou tudo no lugar para toda a verba estar lá e conseguir atrair os talentos. É que eu travou aí para vocês também, é só para mim aqui. E aí Travou aqui um pouquinho, daqui a pouco nós vamos ter o eco aqui novamente. Voltei, voltei. Volta. Temos um percalço tecnológico aqui. Tudo que tem agência no nome está sofrendo hoje porque a partir do momento que você se coloca como agência, você se posiciona como um intermediário. O digital acaba com os intermediários. Isso é o que ele faz em todos os meios onde ele atua. Vamos pegar um exemplo extremo. Supermercado. Quem é o intermediário? É o caixa. Quando você digitaliza tudo, você precisa do caixa. Posto de gasolina. Intermediário entre você e a gasolina é o frontista. A hora que você digitaliza tudo, você não precisa mais desse intermediário. E se você se posiciona como intermediário, como uma agência, alguém que agencia os fornecedores, você está fadado a ficar nesse meio do caminho, onde as relações diretas, a gente está vivendo da era do D2C, Direct to Consumer, vão acontecer cada vez mais. Então, respondendo a pergunta, não se prendam aos modelos de hoje. Crie o que vai ter daqui para frente. Eu, depois de 20 anos trabalhando em agências, eu entendi que talvez o modelo das consultorias sobreviva mais daqui para frente, porque ele é mais abrangente. Ele tem profissionais de tecnologia, profissionais de consultorias, profissionais de design e de serviço, porque hoje eu trabalho junto com uma equipe que eu nunca tive a chance de trabalhar antes, equipe de desenho aplicativo, você tem que entender isso, você tem que estar na tela inicial do celular das pessoas. É aqui que é onde você vai ter mais relevância. Então, irem para frente, não se prendam ao modelo. Não é porque o modelo das agências de publicidade está em xeque que a profissão de publicidade está em xeque. Também não é para confundir as coisas. Lá para frente, a profissão, eu falo até de comunicador, vai ser muito maior. O que eu falei, você vai ter a chance de criar um game para uma marca, de fazer um mundo diferente, de criar uma coisa de imersão, de fazer um entretenimento, fazer um filme, de as pessoas vão ficar duas horas interagindo com a sua marca, não 30 segundos. Então, vocês têm que pensar com essa cabeça do futuro que vocês têm muito melhor do que eu. Vocês sabem como consumir as coisas, vocês são nativos disso. O que não pode é tentar encaixar esse anseio de vocês no modelo que tem hoje, que aí vai ser encaixar o quadrado na bola, não vai dar certo. Então, pensem no que vocês querem para frente e vão em busca disso. Se não existir, inventem, porque hoje em dia tem espaço para inventar novos formatos. Muito bom, muito bem respondido. E a Thayris quer saber de você, a Thayris Souza, como você faz o publicitário entender e gostar das métricas do digital? Ótima pergunta também. Talvez não chamando de métrica, a palavra é infeliz. porque a palavra cria uma coisa de obrigatoriedade, que eu tenho que cumprir. Não, a partir do momento que você diz que isso são dados, que isso são insights, são inputs, que você está ouvindo das pessoas, a coisa ganha uma outra dimensão. Óbvio que você vai ter que cumprir os famosos KPIs e tudo isso, você tem que entregar o resultado. Mas se você tirar um pouco do viés analítico, não é isso que eu falo, de embalar, ter uma embalagem humana, contar uma história, criar um novo viés para as coisas, vale para o que a gente faz também, vale para quando a gente dá nome para as coisas. Então, se você, em vez de métrica, você tem um objetivo, você tem que colocar outras coisas ao redor disso e usar o analítico como uma fonte de inspiração, porque ela é você escutar o que as pessoas fazem, você consegue entender antes se está funcionando ou não, você lança um pedaço, vê se funciona, corrige, dá tempo de corrigir. Quando eu comecei na profissão, não dava tempo de corrigir, você colocou o filme no ar, ele já está ali, vai ficar um tempo, não tinha como você medir, você ia fazer pesquisa depois para entender se deu certo. Hoje você consegue fazer antes, você consegue fazer durante. Então, acho que você ter isso como um aliado, você usar esse lado dos dados ali, são os dados e os dedos, eu falo isso muito, essa junção da coisa do humano com a coisa analítica, que as máquinas vão fazer cada vez mais. eu acho que aí você se desprende dessa necessidade de nomes antigos para coisas novas. Muito bom. E agora, Janaína Almada, ela quer saber se essa live do IESB que nós estamos participando aqui, ela pode ser considerada um tipo de ação como uma experiência com audiência. Esse já é um novo formato, Eco? Já é um novo formato, né? Isso de eu poder estar dando aula para vocês aí de Brasília, sem estar em Brasília, e isso para mim me dá uma nova dimensão, eu acho que como atingir mais pessoas com o que eu faço, com o conhecimento que eu tenho do dia a dia. E eu acho que para vocês também, a questão de se adaptar, óbvio que sempre a presença humana ela é melhor em outras coisas, você tem a reação, você consegue, enfim, ter um contato maior, mas a gente pode ter de novo uma coisa e outra, não é que não vai ter mais a aula física, humana, e vai ser só, não, quando passar tudo isso, espero que seja logo, a gente vai entender o que é melhor de cada um dos dois, antes você só tinha um formato em detrimento do outro, hoje você pode ter um em complemento ao outro, acho que esse é o novo racional, então cada vez mais a gente tentar somar coisas, velha história, uma mídia não mata a outra, o cinema que eu mostrei desde então está aqui até hoje, só que o cinema tem que se reinventar, por exemplo, para você sair de casa, ir para um espaço, onde vão ter outras pessoas respirando, que virou uma nova preocupação, vou ter que pôr a máscara, vai ter um cara, vai ter uma distância, para ver um negócio, uma tela onde eu não posso parar, é um filme que se eu estivesse vendo em casa, se o cinema continuar pensando assim, não vai funcionar, mas se o cinema tiver uma interação como a Disneylândia tem, aí vale a pena, você vai até os Estados Unidos para ter aquela experiência, olha o poder da experiência, não adianta, você quer ver a Disneylândia pelo Zoom? Não, não é igual, você tem que estar lá presente, então vai ter espaço para as duas coisas, a gente só tem que entender o melhor momento de usar cada uma delas. Nossa, é maravilhoso, com certeza essas ideias vão ficar aí, fermentando, produzindo outras palestras, queria te agradecer muito, porque você consegue uma coisa muito rara das quatro dimensões, porque às vezes a gente tem palestras que são muito cognitivas, outras muito inspiracionais, outras muito emocionais, e outras que tratam só o aspecto físico mesmo, de tudo que a gente está vivendo. E você consegue abranger as quatro dimensões justamente porque é uma palestra de verdade, ela vem muito de dentro, né? Queria agradecer imensamente a sua presença, agradecer todas as pessoas que estiveram conosco essa noite, lembrar que essa live ficará gravada em nossas redes, e todo mundo que está aqui presente, nós temos pessoas de outras instituições, de agências, de outras universidades, lembrar que esse momento do Yesb Maker sempre vai acontecer, com nomes que são muito especiais, e que desejar para o Eco muita sorte nesse novo normal, nesse novo futuro que você tem ajudado a construir de uma maneira muito própria, muito presente, e te agradecer por disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento, a sua experiência, porque todos nós aprendemos muito nessa noite de hoje. É um prazer para mim, agradeço imensamente esse convite, falar com o futuro é muito legal, eu me sinto falando aqui, vocês vão pegar esse bastão e levar lá para frente, então todo mundo que tem dúvidas, a gente está vivendo um momento de muita reflexão, de muitas quebras de paradigmas, isso é natural, infelizmente a gente está passando por isso, tem que passar por isso, mas a gente tem que usar esse momento, todo mundo que pode, estamos aqui podendo fazer uma live, tanta gente lá fora trabalhando live para que a gente possa estar aqui, então a gente tem que usar esse privilégio que a gente tem para fazer essa reflexão e se adaptar a esse novo momento. E vocês têm na mão algo muito valioso, que é a questão da comunicação, que nunca vai morrer, ela vai ser cada vez mais necessária para a gente, enfim, se juntar para superar todos os desafios. Então, usem isso, essa escolha que vocês fizeram, pensem no futuro e levem adiante tudo que a gente trouxe até aqui, porque está na mão de vocês o futuro da nossa profissão. maravilha. Então, a gente finaliza com essas palavras inspiradoras do Eco, estejam sempre conosco, marquem pessoas nas suas redes sociais para terem o privilégio de assistirem essa palestra que hoje nos foi disponibilizado com tanto carinho. muito obrigada, boa noite a todos. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.